Item de número 4, processo 48.500.0047.39.2014.90. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Santo Antônio Energia S.A. Saesa, com vistas ao parcelamento de débito e suspensão de liquidação financeira a ser promovida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em face de decisão emitida em sua nonigentésima quadragésima oitava reunião. O relator é o diretor André Permitano Nadobrega, que encontra-se ausente em virtude de viagem a serviço, motivo pelo qual o voto será dele pelo diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Então, na 47ª reunião pública ordinária realizada em 16 de dezembro de 2014, a diretoria colegiada decidiu unanimamente, primeiro, por conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Santo Antônio Energia S.A., a Saesa, acerca da não aplicação do fator de indisponibilidade no período de não motorização da usina hidrelétrica, o HS Santo Antônio, e no mérito negar-lhe provimento, reconhecer os expurgos de indisponibilidade do HS Santo Antônio associados à cheia excepcional e ao rompimento log-boom, conforme efetuados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, para apurar o fator de indisponibilidade da usina, determinar o INS que reavalie a possibilidade de reconhecer expurgos adicionais referentes à indisponibilidade recorrentes do rompimento log-boom, desde que comprovados objetivamente pela Saesa, limitadas a 21 de outubro de 2014 e a 10 de novembro de 2014, para as casas de força 1 e 2 e casas de força 3, respectivamente. Determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que incorpore a contabilização relativa à competência de novembro de 2014, os efetivos expurgos de que tratam a linha B e C, e considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito. A decisão foi consubstanciada no despacho 4.825, 16 de dezembro de 2014. Em decorrência da decisão e da indisponibilidade apontadas pelo ONS, a CCE contabilizou em desfavor da Saesa, débito de R$ 130.966.842,48. Inconformada, a geradora ajuizou o mandato de segurança número 1-000-946-13-2016-401-3.400, no qual alegou suposta violação devido ao processo legal pelo ONS e pela CCE, pela revisão das classificações de indisponibilidade da Aguaia Santo Antônio em 12, 13 e 14. A medida de eliminar solicitado no mandato de segurança foi indeferida pelo juiz de primeiro grau, mas concedida nos autos do agravo de instrumento 1-000-501-10-2016-4001-0000 pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 6 de julho de 2017, foi proferida a sentença de mérito do mandato de segurança, julgando improcedente o pedido e denigando a segurança. Nesse caso, de acordo com a lei processual e a jurisprudência assente, eliminar perde os efeitos, passando a vigorar a decisão contida na sentença de mérito. Dessa maneira, o Conselho de Administração da CCE, na 9ª, 148ª reunião, decidiu ver o item 19H, reverter a deliberação adotada na reunião de nº 8152, realizada em 16 de 2 de 2016, e imputar o débito à SAESA na próxima liquidação financeira do mercado. E resignada, a interessada juizou a ação cautelar, o TRF da Primeira Região, pleiteando o provimento judicial para suspender a cobrança do débito decorrente da recontabilização dos valores das chamadas taxas de disponibilidade, na Goiás Santo Antônio, até julgamento final do mérito da referida apelação, interposta contra a sentença de mérito proferido no mandato de segurança. Em 14 de setembro de 2017, o embolgador relator da TRF1, deferiu tutela cautelar antecedente para restabelecer a eficácia a decisão inicialmente proferida nos autos do AI nº 1-0-0-0-5-0-1-10-2016-4-0-1-0-0-0-0, em que restou determinada suspensão de cobrança de débito decorrente da recontabilização dos valores das chamadas taxas de indisponibilidade. A interessada, mediante a petição de 15 de setembro de 2015, protocolada em 18 de de 2017, apresentou requerimento administrativo com pedimento cautelar para suspender a liquidação financeira e parcelar o débito. Em 18 de setembro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do diretor André. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que não se pronunciou também, não houve um pedido de parecer, mas pelo que a gente pode ver pelo relatório, são dois pedidos, um pedido para suspender a liquidação financeira e parcelar o débito. O pedido de suspensão já está prejudicado em relação ao cautelar que foi deferido em juízo, então não teria o que prover aqui na ANEL. Em relação ao parcelamento do débito, essa é uma análise discricionária, mas o que a Procuradoria gostaria de enfatizar e que vem sendo observado pela diretoria é que, em razão desses valores envolverem créditos que pertencem a terceiros, no caso, os associados da CCE, que a solução passe, seria aconselhável e recomendável que essa solução passasse também pela anuência dos credores. Até porque, no Código Civil, existe lá uma disposição, o artigo 314, que diz que, mesmo quando você tem uma obrigação cuja prestação é divisível, que o credor não é obrigado a receber por partes, se isso não for ajustado. Então, para evitar uma judicialização, seria importante que esse pedido de parcelamento também contasse, de certa forma, com a anuência dos credores. Então, preliminarmente, destaca-se que o exame do pedido cautelar encontra-se prejudicado pelo diferimento da tutela cautelar antecedente pelo desembargador relator da TRF1, que suspendeu a cobrança do débito adivina da recontabilização dos valores das chamadas taxas de indisponibilidade da Goiás-Santo Antônio até a decisão definitiva do tribunal. Quanto ao mérito, a interessada apresentou os seguintes pedidos. Ante o exposto, a César requer que a ANEL autorize e determine a CCE a implementação a partir da liquidação financeira referente a outubro de 2017, do parcelamento do débito de R$ 130 milhões, em valor histórico, e no mínimo 10 vezes, com juros e correção regulamentares, de modo a permitir a quitação do referido débito com a realização de pagamentos vis-à-vis à grave situação financeira da empresa. Grifos, do diretor-relator. Assim, a interessada solicitou, fosse autorizada e determinada a CCE, parcelar o débito em no mínimo 10 parcelas, vencendo a primeira liquidação financeira referente a outubro de 2017, portanto em novembro de 2017, com juros e correções regulamentares. Nota-se que a interessada não informou quais seriam os juros e correções regulamentares. Deve-se observar que na 38ª reunião pública ordinária, realizada em 11 de outubro de 2016, a diretoria colegiada Daniel analisou a questão relativa a eventuais pedidos de parcelamento de débitos na CCE. Nessa oportunidade, nos autos do processo 48.500.0024.78.2016, de 35, aí no caso, o diretor-relator fui eu, não o diretor André, não o diretor Tiago de Baus Corrêa, proferiu o voto do qual se transcrevem os seguintes trechos. A par deste caso concreto, nota-se a importância de que sejam estabelecidos procedimentos para tratar pretos de parcelamento de débitos. É preciso reconhecer que a casa em que o parcelamento de débitos pode ser útil e necessário. O que se constata é que o desligamento de um agente, muitas vezes, acaba por ser judicializado, gerando custos adicionais antes inexistentes. Nesse sentido, por economicidade, é desejável a realização de parcelamentos de débitos quando a medida se mostra econômica e juridicamente viável. Por outro lado, sendo um mercado de liquidação de diferenças, entre outras funções da CCE, parece mais razoável que os próprios agentes da CCE, os quais suportarão o ônus financeiro, e os riscos dessas operações, estabeleçam as condições de parcelamento no caso do inadimplemento. Então, como conclusão, assim consideramos os ganhos prospectivos com a concessão de parcelamentos, entendo que a CCE deveria avaliar internamente, e junto com seus associados, a conveniência de estabelecer as hipóteses, formas de rateio, encargos moratórios, a remuneração e os requisitos para que sejam concedidos parcelamentos de débitos diretamente pelo Conselho de Administração. Obviamente, estarão fora dessas questões os valores atinentes a encargos setorais ou rubricas de natureza assemelhada. E como dispositivo do voto, face ao exposto como que consta no processo 48.500.0024.78.2016.35, votamos por recomendar a CCE que, em até 90 dias, avalie a conveniência de estabelecer regras para concessões de parcelamento que deverão versar minimamente sobre as hipóteses em que os pedidos para parcelamento de débitos possam ser concedidos pelo CAD e formas de rateio de encargos moratórios, requisitos, etc. Grifos do diretor André. A decisão foi materializada por meio do despacho número 2734, de 11 de outubro de 2016. Percebe-se, portanto, que desde a publicação do despacho, a CCE encontra-se autorizada a definir regras para concessão de parcelamento. Entende-se que, no caso, encontra-se em presente os mesmos elementos que determinaram a expedição do despacho 2734, o débito decorrente da recontabilização das taxas de indisponibilidade da Água e Santo Antônio, nos termos da Resolução Normativa nº 614, são liquidados financeiramente no mecanismo de realocação de energia, o MRE, e a eventual inadimplência da SAES, em princípio, deveria repercutir exclusivamente entre os agentes participantes do MRE. Entretanto, por considerar as várias decisões judiciais que afetam a liquidação financeira do MRE, há a possibilidade de que a eventual inadimplência atinja também o mercado de curto prazo. De qualquer forma, o fato é que compete à CCE e aos respectivos associados ponderar e avaliar a conveniência, a oportunidade, as vantagens e as desvantagens de se concederem parcelamentos de débitos vencidos ou vincendos, bem como os decorrentes encargos financeiros, juros e correção. Frisa-se que a CCE e os respectivos agentes setoriais associados não podem dispor sobre parcelamentos de débitos relativos a encargos setoriais sem contrariar, afastar ou negar vigência às normas setorais cogentes. Não obstante, as questões de natureza financeira e privada do mercado não podem, não apenas podem, mas devem ser solucionados pelos próprios agentes do mercado. Não havia necessidade para a intervenção regulatória da ANEL. Acresce-se que a eventual intervenção regulatória da ANEL, por imposição do parágrafo terceiro, artigo 4º da Lei 9.427, deveria obrigatoriamente ser precedida de audiência pública, haja visto que tal processo decisório implicaria a afetação de direitos de agentes econômicos do setor elétrico. Então, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.0047.39.2014.90, o diretor André Pepitoni vota por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Santo Antônio Energia S.A., a SAESA, para declarar o pedido de medida cautelar prejudicado por fato superviniente e, no mérito, autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica analisar e decidir quanto ao pedido de parcelamento da SAESA e, caso aprovado, definir as condições para a operação do parcelamento. É o voto do diretor André. Em discussão. Bem, aqui cabe registrar, não está retratado aqui no voto do diretor relator, mas uma iniciativa da Santa Antônio que me procurou, eu acho que procurou também o relator, no sentido de registrar o seu interesse em realmente resolver essa questão do FID, portanto, na dificuldade de fazer o pagamento à vista, portanto, solicitando o parcelamento que aqui foi tratado, mas é digno de registro também, eu diria até de elogio, uma iniciativa da Santa Antônio de retirar essa discussão do âmbito da justiça, porque, como relatado aqui, tem idas e vindas, e é um assunto com nível de complexidade, com mérito administrativo, que talvez não seja mesmo o melhor lugar de discutir a questão no âmbito judicial. Isso, aliás, é um esforço que a ANEL tem feito, eu acho que os agentes também, pelo menos por essa atitude de Santa Antônio, dá para chegar a essa conclusão, realmente de resgatar essa retomada da discussão do mérito de assuntos complexos como esse no âmbito administrativo. Então, o meu comentário é de que Santa Antônio, portanto, fez um registro, isso está no próprio pedido dela, de uma vez concedido o parcelamento, fazer um acordo para retirar a ação judicial. Então, é claro que quando Santa Antônio inicialmente fez esse registro, como relatado, não tinha a proteção de uma liminar, depois ela veio, por isso que perdeu o sentido a cautelar, mas Santa Antônio reafirmou a sua disposição de caminhar nessa direção. Portanto, aqui o que eu quero, primeiro é registrar esse reconhecimento e até esse elogio a Santa Antônio por essa iniciativa. mesmo agora tendo a liminar favorável a ela, ela manifesta esse seu interesse. E, portanto, reforçar e incentivar que essa questão do parcelamento seja realmente conduzida e viabilizada lá pela CCS, se precisar de alguma ajuda da ANEL, vamos assim chamar, a gente está à disposição para realmente alcançar esse objetivo, porque Santa Antônio quer resolver a pendência, mas quer resolver da forma que cabe no seu fluxo de caixa. Mas, junto com essa solução, também caminhar essa questão da retirada da ação no âmbito da justiça. Portanto, nós estamos à disposição, interessados em caminhar com esse assunto da forma como foi proposto pela Santa Antônio. Eu estou ressaltando essa questão, porque eu acho que, ainda que não esteja interessado na decisão, talvez aqui não coubesse mesmo a decisão sobre isso, mas dizer da nossa concordância, eu diria até mesmo o nosso entusiasmo, em caminhar nessa direção. Acho que é um sinal positivo, Santo Antônio está dando, que a ANEL sempre tem buscado isso, e eu acho que aqui está uma oportunidade concreta de praticar essa ação. Eu não sei se a Procuradoria poderia, então, ficar atenta e interagir, talvez, com a própria Santo Antônio, para ver a forma de operacionalizar isso, na medida em que viabiliza o parcelamento, fazer esse acordo para retirar a ação da justiça. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, por conhecido o requerimento administrativo, com pedido de concessão de medida cautelar, apresentado pela Santo Antônio Energia S.A., para declarar o pedido de medida cautelar prejudicado por fatos prevenientes, no caso da decisão judicial, e, no mérito, autorizar a CCE a analisar e decidir quanto ao pedido de parcelamento da SAESA, e, caso aprovado, definir as condições para a operação do parcelamento. E, aí, também, como eu já comentei, viabilizar a questão da retirada da ação judicial. Próximo item.